Que vozes estamos ouvindo? Tantos falam de política, mas você sabe o que também a igreja diz sobre o assunto? O cristão tem um papel importante a desempenhar como cidadão. A fé nos impulsiona a servir e dar um testemunho de caridade na política. Este curso te dará uma base sólida sobre o pensamento da igreja acerca do mundo político e da sociedade civil. Falaremos sobre aspectos bíblicos e antropológicos da comunidade política, a relação entre política e caridade, a pessoa e o valor da sociedade, a autoridade política, expressões político-ideológicas e outros temas atuais. Excelente corpo docente, material de apoio, fórum de discussão, emissão de certificado. Toda a praticidade e conforto do estudo à distância. Saiba mais em www.institutoparresia.org Qual o segredo da vida? A vida tem um segredo. Não basta estar nesse mundo e viver dia após dia de forma meramente automática. Como se fôssemos robôs. O ser humano foi criado para transcender, para ir sempre além. Para descobrir desse segredo, é preciso se relacionar com Deus, em espírito e em verdade. Não é simplesmente repetir orações mecanicamente, enquanto o nosso pensamento vai buscar outros lugares para se apoiar. É preciso nascer de novo na vida de oração. Curso online O Segredo da Vida de Oração. Um curso em quatro módulos, onde você verá a oração de grandes homens e mulheres de Deus das Sagradas Escrituras. Salmos, Pai Nosso e Ave Maria, modelos de oração por excelência. Santos do Carmelo, mestres de oração. A oração no Carisma Shalom. Contaremos com grandes professores. Emir Nogueira, Daniel Ramos, Josefa Alves e Elton Alves. Um curso 100% online, com seis meses de acesso, ilimitado e certificado com cargo horário. Antes, tinha ouvido falar de ti. Agora, viram-te meus olhos. Saiba mais em institutoparresia.org. Olá, sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que te acolhemos mais uma vez nesse dia para falar sobre o tema dos grandes mestres da vida espiritual. E hoje, dia 15 de outubro, nós celebramos Santa Teresa d'Ávila. Eu me chamo Adriana, sou aqui do Instituto Parresia. E queria te convidar, antes de tudo, a curtir esse vídeo, a me seguir aqui no nosso canal no YouTube, e divulgar esse vídeo também, nesse dia onde celebramos Teresa d'Ávila, para que outras pessoas possam também beber desse conteúdo riquíssimo, onde vamos conversar sobre essa grande doutora da igreja, com o Frei Patrício Chandini. Ele, que é um sacerdote carmelita, um grande amigo da comunidade católica Shalom, é um dos maiores especialistas na espiritualidade carmelita, autor de diversas obras. E também, o Frei Patrício já esteve conosco outras vezes, falando sobre outros santos carmelitas, como São João da Cruz, Elisabeth da Trindade, mais recentemente. Ele conversou também conosco sobre Santa Terezinha do Mundo Jesus. Se você é grande devoto de algum desses santos, você também pode acessar o link dessas gravações na descrição deste vídeo. Mas antes de conversarmos, a conversar um pouco sobre Santa Teresa d'Ávila, eu queria te fazer uma pergunta. Sabemos que Teresa dizia, nos ensinou que a oração é um trato de amizade com Deus. E eu queria te perguntar, como está a sua vida de oração? Sabemos que, na correria do nosso dia a dia, muitas vezes, podemos nos perder e deixar a oração um pouco de lado, para um segundo plano. E como a oração é necessária para nós, que somos cristãos, como ela é imprescindível. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 1, os discípulos disseram e perguntaram a Jesus, Mestre, ensina-nos a rezar. E o que significa essa frase? Que a oração pode ser ensinada. E é por isso que nós, aqui do Instituto Parresia, criamos o curso online Segredo da Vida de Oração, para te ajudar, te ensinar a rezar. Esse é um curso riquíssimo, porque nós vemos grandes amigos de Deus nas Sagradas Escrituras, esse é um dos módulos. E outro módulo desse curso, nós podemos refletir um pouco sobre a oração de nosso dia a dia, como o Pai Nosso e a Ave Maria, que às vezes rezamos até de forma mecânica. E nesse módulo, nós vamos aprofundar sobre o significado dessas orações. Temos um módulo inteiro onde falamos sobre a espiritualidade carmelita. E eu quero te convidar a acessar o QR Code que aparece aqui na sua tela, ou o site estudoparresia.org e fazer a sua inscrição. Sim, além desses módulos que eu falei, nós temos nesse curso um módulo onde nós falamos sobre a oração na espiritualidade, Shalom. E quem fala para nós nesse módulo é a nossa cofundadora, Emine Nogueira. Então, eu te convido a se inscrever. É um curso onde você tem acesso ilimitado durante seis meses. São mais de 30 aulas. Ao fim do curso, assistindo todas as aulas, vai ser emitido pela plataforma um certificado de conclusão com cargo horário, que é muito utilizado em faculdades, né? Para a conclusão de uma graduação. E você terá acesso a toda a riqueza desse curso, né? Se inscrevendo aqui no QR Code que aparece na sua tela, ou através do institutoparresia.org. Então, se inscreva, divulgue para que outras pessoas possam também beber dessa graça, né? E vivamos, né? Aprendamos melhor sobre a vida de oração para viver com mais profundidade esse grande dom, né? Que torna coerente a nossa vida através de uma profunda intimidade com Deus. Então, se inscreva, não perca tempo. E sem mais delongas, deixo você aqui com o Frei Patrício Chandini para conversarmos e conhecermos um pouco mais de Santa Teresa d'Água. Deus abençoe. Xalão. Já o nome é o nome que chama a nossa atenção. Esta palavra grega, que quer dizer anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, com coragem, com experiência e com fortaleza. E nós estamos... O Instituto Paresia se encontra em Fortaleza e da comunidade Xalão. Esta comunidade que eu diria vi nascer quando ainda era menina e foi crescendo, crescendo como está hoje, espalhada no mundo inteiro. Uma comunidade que afunda as suas raízes de espiritualidade na palavra de Deus, na palavra da igreja, na palavra de São Francisco e de outro santo, mas que também tem as suas raízes na espiritualidade carmelitana, particularmente nos três doutores da igreja. São João da Cruz, esse doutor místico que nos toma pela mão, nos conduz através do caminho do Espírito, através das noites, as subidas, as dificuldades para chegarmos à intimidade com Deus. Teresa do Menino Jesus, a doutora mais nova na igreja. E imagino que daqui a pouco teremos também, como doutora da igreja, Edith Stein, esta filósofa, teóloga, que quando estava, diríamos assim, no ponto máximo da sua celebridade, ela se refugia no Carmelo e desde o Carmelo nos ensina a ciência da cruz. Mas nós temos a comunidade de Xalão, também como Baluarte, como eles dizem, Teresa de Ávila. E nós queremos falar neste momento de Teresa de Ávila, porque hoje, 15 de outubro, celebramos a festa dela. Uma festa, diria, muito amada pela igreja, pelo povo de Deus e por todos aqueles que têm uma afinidade com a espiritualidade carmelitana. Teresa de Ávila é um gigante, um gigante da espiritualidade. mas todos os gigantes têm a sua raiz e na virtude muito importante da humildade, porque mais altos somos e mais devemos ser humildes, mais temos esta experiência de Deus e Deus não perde grande coisa, mas perde a humildade. A humildade é uma virtude que falamos muito pouco, desta virtude, desta rainha da humildade, que abre os caminhos para as maiores obras do Senhor. E falar de Santa Teresa de Ávila em 45 minutos é como escalar o Monte Everest em 15 minutos, quando sabemos que precisa horas e horas, dias e dias. Assim, para conhecer bem Santa Teresa, não é suficiente a vida inteira. Por quê? Porque Teresa é uma mulher que não fala da teoria, fala da vida prática, da grandeza, da misericórdia do Senhor, e, aliás, é uma frase dela, cantarei as misericórdias do Senhor. Eu não quero, este dia, refletir sobre ou repetir aquilo que o povo sabe demasiadamente. Nasceu em Ávila, o dia 28 de março de 1515, morreu em Alba de Tormes, no dia 4 de outubro de 1582. Já temos aí uma curiosidade. Se morreu no dia 4 de outubro, por que se celebra a festa dela no dia 15 de outubro? Próprio porque, naquele ano de 1582, o Papa Gregório decidiu reformar o calendário. O calendário antes dele era Juliano, chamado assim, e com o Papa Gregório, o calendário que nós seguimos atualmente, se chama calendário gregoriano. E o Papa, com uma canetada, eliminou 11 dias, que era 11 dias, diríamos assim, que sobrava. E assim, o dia 5, não era mais o dia 5 de outubro, mas era o dia 15 de outubro. Maquereza de Ávila é uma mulher que Deus chamou, Deus convidou, e ela soube responder a este chamado de Deus. Desde menina, na sua casa, ela escutava a leitura de um livro chamado Fros Santoro, que são as flores do santo, onde se lia, se tratava da gesta, das ações, dos mártires, dos grandes santos. E Teresa escutava com paixão este conto, junto a toda a família, mas principalmente com seu irmão Rodrigo. E aí, quando ela escutava a flama do amor de Deus, o desejo de morrer por amor ao Senhor, entrou no seu coração de menina. E ela comunicou este seu desejo também ao irmão Rodrigo. Um dia, deram na cabeça dele de fugir de casa para ir ao encontro dos mouros, dos muçulmanos daquele tempo, porque cortasse a cabeça dela para entrar no paraíso. Mas este gesto, que é um gesto infantil, como sabemos também, todos os gestos infantis têm uma grande importância na nossa vida, como quando Santa Teresinha queria escolher, apresentaram para ela várias cestas de detalhes e perguntaram o que ela queria escolher. Teresinha não duvidou e respondeu, eu escolho tudo. É claro, são aquelas expressões que depois com a vida se tornam claras. Então, neste momento, Teresa formula um pensamento que será depois o pensamento guia de toda a sua vida. Quero ver a Deus. Quero ver a Deus. Quero ser santa. Quero ser um santo. Quero oferecer a minha vida para a salvação da humanidade. Este pensamento de Teresa é um pensamento que ela vai formulando e vai formulando mais de uma maneira, diríamos, que vai fermentando toda a sua vida. E ela é uma menina social, é uma menina bonita, e o pai que tem um pouco de preocupação sobre a educação dela, também sobre o namorico dela, diríamos assim, e ele a coloca no colégio das Agostinianas. Aí, na Ávila, para que ela tenha uma formação intelectual, uma formação religiosa, e ela não se sente bem nesse colégio, mas tem uma monja agostiniana que tem uma grande influência dela. E vai nascendo lentamente nela esse desejo de Deus. Quero ver a Deus. Olha, é uma frase tão simples, mas que compromete toda a vida, toda a inteligência, toda a maneira de pensar, de ver, de sentir. E nós somos caminheiros, somos peregrinos nesse caminho da nossa vida, onde nós devemos buscar e procurar sempre este rosto de Deus. O rosto de Deus que está impresso em cada um de nós, mas também na natureza, em todas as coisas. E Teresa, naquele tempo, ela também vai, sem dúvida, frequentando o Carmelo da encarnação, que se encontra próprio em Ávila. e frequentando esse Carmelo, ela sente o desejo lentamente que o seu lugar é lá no Carmelo da encarnação. E entra no Carmelo da encarnação com outra pequena fuga. O dia 2 de novembro de 1535, Teresa tem 20 anos, é quase uma mulher feita, mas ela sente esse desejo de dar-se ao Senhor. E entra no Carmelo lá e se sente bem, é estimada, o pai é um grande benfeitor deste Carmelo, mas é um Carmelo, digamos, que abre as portas um pouquinho a todos, a todas as mulheres do tempo, para quem tem vocação, para quem não tem vocação. Nós sabemos que a estrutura da sociedade do tempo e Teresa é uma estrutura social um pouquinho complicada, toda a herança vai para os filhos homens e as mulheres não têm muita chance, ou se casam ou vão ser monjas, vão ser freiras. É claro que tudo isto para Teresa é um momento muito difícil da sua vida. Ela se sente como ela dirá, depois me sentia muito amada, me sentia muito querida, tinha um grande espaço de assal, tinha monjas de segundo rango, diríamos, de segunda categoria, que não sabia ler e escrever, que estavam servindo, então cada monja tinha um pequeno apartamento, diríamos assim. Pensem que naquele Carmelo tinha 180 monjas. Imaginem que com 180 monjas vamos entrar num anonimado espantoso, é impossível conhecer 180 pessoas, todos os dias se relacionar com elas. Então, Santa Teresa começa a se sentir mal neste ambiente, percebe que neste ambiente ela adoece e tem uma estranha doença de Teresa de Ávila, uma estranha doença, esta doença que ainda hoje vai preocupando, ou seja, os estudiosos, os médicos, que doença que seja, é uma doença estranha, para mim é uma doença que eu chamaria mística, é um prelúdio das doenças místicas que Teresa depois mais tarde terá. O amor de Deus queima nela e este amor de Deus, provavelmente pelas penitências, por outras maneiras, vai enfraquecendo a sua saúde, se a física, seja psicológica, seja mental. e Teresa, o pai, vai fazendo tudo, é levada a uma curandeira, mas é considerada morta, já se prepara o funeral, já se prepara tudo, quando ela volta à vida, é uma transformação, é uma conversão. Este encontro que eu acredito pessoalmente, que naquele dia, naquele momento em que ela é considerada morta, deve ter fixado, o seu olhar em Deus Todo-Poderoso, em Jesus que ela tanto ama, e daí toma caminho, mas neste caminho ela vai operando em si mesma uma conversão. Veja, meus irmãos, que Deus se pode servir de tudo, em todas as situações, Deus pode chamar-nos a uma vida nova, a uma vida de amor, a uma vida de entrega, a uma vida em que nós somos chamados a mudar essa transformação, a conversão não é algo que acontece em um momento, mas também é algo que acontece em um momento, é aquela hora H, aquele kairós de Deus, onde Deus vai dando toda a possibilidade para que nós possamos mudar de vida. e Teresa vai amadurecendo uma ideia muito simples, diríamos, no momento de recreio com algumas monjas e com a sua sobrinha também, a sobrinha dizia, tia, como seria bom se tivéssemos uma comunidade assim, pequena, onde todos nos conhecemos, depois será no caminho de perfeição que Teresa vai sintetizando esta comunidade que ela assume este ideal, pouca como somos, todas devemos amar-nos, todas devemos querernos, todas devemos ajudar-nos, esta amizade que eu quero, esta amizade que eu quero, viver juntos sem amizade é algo de insuportável, viver juntos tendo um desconfiança do outro é algo que a gente não pode compreender, não pode ter uma maneira de viver, uma maneira de saber e quando nós somos juntos nós descobrimos a maneira para encontrarmos o Senhor nos nossos irmãos e irmãs e Teresa realiza este projeto através da ajuda de São Pedro de Alcântara, do sacerdote, do bispo, ela encontra uma acolhida ao seu projeto, por quê? Porque nenhum projeto pode ir para a frente se não ter acolhida da igreja, esta acolhida da igreja é uma acolhida que sempre nós devemos ter em nós, a igreja mãe, a igreja que nos conserva, que nos orienta, isto é muito bonito porque na vida de São Teresa tem vários amores, mas um amor grande que Teresa tem para a igreja, este amor que às vezes hoje é um amor fraco, é um amor dividido por tantos motivos que nós vemos na igreja, por tantas divisões internas, por tantas divisões que existem na igreja, a mesma fé na igreja, este amor à igreja é um pouquinho diríamos enfraquecido, e Teresa renova continuamente esse amor à igreja. O dia 24 de agosto de 1562, Teresa toma uma decisão, vamos fundar o primeiro Carmelo. Esse pequeno Carmelo que funda em Ávila a mesma sociedade, quando de manhã cedo de 24 de agosto o povo se desperta e escuta os sinos, a badalada do sino, o povo se revolta contra essa nova fundação. Por quê? Porque nós sabemos que naquele tempo os mosteiros eram mantidos pela esmola do povo, então muitos carmelos, muitos mosteiros, teram muitas monjas para manter e ter outros para manter era um problema também social. Mas eram quatro monjas e lentamente elas vão adquirindo uma presença transformante da mesma cidade e vão sendo o Melo, uma imã de simpatia desta nova espiritualidade de Teresa. E Teresa vai voltando ao Carmelo da encarnação, vai ter outras peripécias que eu vou deixar de lado. Enquanto isso, Teresa vai fundando seus carmelos. Fundando seus carmelos. Em 1562, Teresa tem 47 anos. Em 1582, quando morre, Teresa tem 67 anos. Portanto, é uma monja feita, uma monja completa. É com nesse período de 20 anos, Teresa dá espaço a toda sua criatividade emocional, afetiva, a toda sua espiritualidade. Basta pensar que funda 19 mosteiros, basta pensar que funda Mosteiro de Frágil, basta pensar que ela escreve, segundo os autores, cerca de 15 mil cartas e nós possuímos somente quase 500 cartas e fragmentos de cartas. Mas ela principalmente escreve quatro obras fundamentais que constituem o núcleo de toda sua espiritualidade. O núcleo profundo escreve o livro da sua vida, que é uma maravilha. Este livro da vida onde ela vai relatando a sua experiência de amor de Deus, principalmente no livro da vida, devemos destacar aqueles capítulos, capítulo 11 e capítulo 22, onde Teresa nos fala da oração, um pequeno tratado de oração maravilhoso. Todos aqueles que se tornam ou querem começar a ser amigos de Deus devem se doar, devem se entregar à oração. Mas o que é a oração para Teresa? Para Teresa a oração não é inconsiste, ela diz não em muito pensar, mas em muito amar. É isto. A oração consiste em muito amar. E nós pensamos, refletimos, batemos a cabeça. Teresa não, deixa o coração se expandir, as palavras de amor se expandem como surge, melhor ainda, como o nascente, uma fonte que vai emanando esta água viva que é o amor de Teresa. Então, neste livro, Teresa vai dizendo para nós, no livro da vida, em como ela vê a oração. A definição de oração de Teresa é impressionante, não é uma definição teológica, nem filosófica, diria, definição narrativa. Vai narrando. Para mim, a oração não é outra coisa que o íntimo diálogo de amor, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. Simples. nada de complicado. Para mim, a oração é um íntimo diálogo com aquele Deus que sabemos que nos ama. Como é fácil dialogar quando você se sente amado, quando você se sente querido dos outros. É como é difícil falar com alguém que você sabe que não te ama. Você pode falar de batata, de negócio, de dinheiro, mas não de amor. De amor se fala só com aquele que sabemos que nos ama. É uma retribuição, é um diálogo íntimo deste amor que vai brotando em nós, que vai constituindo a essência da vida. Nós somos seres dialogantes, dialogando. Eu fico, às vezes, pensando como nós precisamos de dialogar. se você não dialogar com os seus irmãos, com os seus parentes, com os filhos, com a esposa, com os companheiros, você vai dialogar com os cachorros, com os gatos, com as flores. É alguma coisa que não entra na minha cabeça. Quando nós dirigimos, direcionamos a plenitude do amor, que devemos direcionar para Deus, para os outros, para outros sentidos, para outras coisas, nós perdemos de vista a beleza do amor, este amor que resplandece. E Teresa, no livro da vida, vai contando isto, vai contando como foi a história desta fundação do Carmelo. Mas depois, a um certo momento, ela era a madre, era a superior do Carmelo de São José, na vida, e como boa madre, como bom superior, e como boa superior, ela fazia reuniões comunitárias. Na reuniões comunitárias, ela escrevia aquilo que ela pensava e que devia dizer para as monges. E isso aí, o livro, chamado o próprio caminho de perfeição. É um caminho de perfeição de Santa Madre Teresa, como nós chamamos, ela coloca na evidência as virtudes e os defeitos do estar junto, de caminhar junto. É um que ela aborrece é a fofoca, é a murmuração, porque a murmuração destrói. Ou leva e traz quem me disse o porquê me dissera e agora vou dizer aquilo que me dissera. Onde está a verdade? E Teresa diria a verdade é caminhar, a humildade é caminhar na verdade. A verdade não precisa ser provada, porque ela se prova sozinha. A mentira, ela precisa de outra mentira para ser provada que não é mentira porque a outra será mentira. A Teresa é franca, é transparente, ela dirá claramente eu falo somente daquilo que eu sei. Como é bonito. Hoje nós falamos daquilo que não sabemos, daquilo que escutamos, daquilo que diz a rádio, a televisão e passamos para a frente, não importa se fere as pessoas, se destrói as pessoas, não tem interesse nenhum. Teresa não, nem nas cartas. Mesmo nas cartas que ela escreve, que são cartas às vezes de fogo, porque ela deve, diríamos assim, salvar o seu filho Carmelo reformado e as suas filhas, ela é sempre transparente. Aquela transparência que é uma transparência, às vezes diplomática, mas é transparência, porque não tudo se pode dizer a todos. E não tudo se pode dizer abertamente, porque tem situações difíceis na vida. A verdade nunca deve ser uma verdade que fere, mas sempre uma verdade que abre caminhos, que cura, que sara as feridas que nós trazemos dentro de nós. O caminho de perfeição é um livro maravilhoso, principalmente quando ela comenta todo o Pai Nosso. O Pai Nosso que foi a primeira mulher que comentou o Pai Nosso na história e comenta todo o Pai Nosso, mas não comenta a maneira dela. Ela não é teóloga, ela comenta daquilo que, quando ela comenta o que o Pai Nosso, como o Pai Nosso ecoa nela e as reações diante estas palavras do Nosso Senhor Jesus. Mas ela apaixonada da humanidade de Cristo e, num tempo em que os teólogos, mesmo espiritualistas, tinham medo da humanidade de Cristo, consideravam que era uma heresia. E, de fato, o siglo de ouro da Espanha teve muitas coisas que, na verdade, não eram, segundo o pensamento da Igreja e do Evangelho. Era um movimento carismático que tinha nascido num momento errado com pessoas erradas, como também hoje temos visto. Devemos trazer Teresa, e Teresa nos orienta a submeter tudo ao pensamento da Igreja com humildade. Ela sabe que a verdade ela padece, mas ela não perece. A verdade é sempre que esta chama que será uma chama que vai brilhando no céu do que no céu estrelado da Igreja da humanidade. E, depois, Teresa, ela escreve um livro que eu chamaria O Romance Histórico. Mas devemos prestar atenção a essas palavras que são as fundações. As fundações que é o relato, diriam assim, um diário de viagem de Teresa. As viagens que ela faz naquele tempo são viagens perigosas, são viagens de charrete, de carruagem, viagens difíceis, e tem situações dificílimas onde ela é salvada por quem? São José. A grande devoção de Teresa para São José. Este homem santo escolhido por Deus e Teresa o escolhe como mestre de oração, como ecónomo da comunidade, como pretor dos seus carmelos, a maioria dos carmelos trazem sob a proteção de São José. São coisas maravilhosas que nos abram um caminho novo a uma nova espiritualidade. De verdade, o Papa Francisco, na Carta Apostólica sobre São José, faz referência à Santa Teresa de Ávila porque Teresa de Ávila foi alguém que foi ressuscitando, diria assim, ou reavivando, melhor, a devoção a São José. Então, lendo as fundações, nos sentimos envolvidos nesse caminho pleno, total, deste amor a São José. E isto sempre nos ajuda também para nós a ter São José como protetor da nossa vida. O Papa Francisco sabemos que tem uma grande devoção a São José que dorme. Quando eu tive o Covid, inventei uma ejaculatória que me ajudou muito, que me ajudou muito. São José que dorme ajuda-me a dormir também, porque eu não conseguia dormir, porque estava cansado, mas durante o sono fala ao meu coração. E tantas vezes me tenho acordado com esta presença de São José na minha vida como um estilo um pouco teresiano. É ele que cuida de nós. Aliás, a comunidade de Teresa, Teresa diz, a comunidade no centro tem Jesus. Há uma porta tem Nossa Senhora, outra porta tem São José. Então, para ela, este três defende toda a vida carmelitana. A poeta é o livro que suscita mais interesse de todos e que muitas vezes as pessoas começam a ler e não entendem nada, que se chama Castelo Interior. Eu acho que o Castelo Interior deveria ser o último livro a ser lido, não o primeiro livro a ser lido. Último livro, porque é o livro da plenitude, da maturidade, da experiência de Deus, das dificuldades que encontramos neste encontro profundo com o Senhor. Então, o livro que, diríamos, em certo sentido, é a cópia do livro da vida. mas o livro da vida é ampliado, fala em terceiras pessoas. E Santa Teresa imagina este castelo como sete moradas. Na morada central deste castelo mora o rei e sua majestade, o rei e sua majestade que é Deus. E o ser humano deve chegar lá nesta morada central, nesta morada onde ama o Senhor, onde mora o Senhor, deve chegar lá. Mas como fazer? Para que porta vai entrar? A porta deste castelo é a oração e a meditação. Não é somente a oração, mas a oração e a meditação. São duas coisas distintas, mas que nos ajudam a compreender o dinamismo teresiano. Mas este castelo como Teresa foi pensando neste castelo. Às vezes, nós vamos fazer uma simbologia com tantas outras coisas. Não, Teresa está em oração. Lhe vem a imagem de um castelo, uma pedra preciosa, muito preciosa, muito brilhante, que tem a forma de um castelo. Esta é a alma humana. Aqui tem toda a antropologia, toda a visão de Teresa da pessoa humana. Não é uma pessoa divina, não, é uma pessoa divinizada. É Deus que entra em nós e que, de dentro de nós, ele vai fazendo nascer estes raios, estes raios de luz que vão purificando os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas palavras, as nossas ações. Porque, quando somos habitados por Deus, de verdade, todo o nosso ser se transforma, se torna um ser iluminado desta presença luminosa de Deus. vejam meus irmãos que Santa Teresa neste castelo interior não faz distinção entre ação, vida, oração, porque é uma só pessoa, é a pessoa humana que age, é a pessoa humana que canta, é a pessoa humana que reza, é a pessoa humana que julgue, é a pessoa humana que faz tudo. Então, Teresa é uma pessoa que, de verdade, ela se entrega totalmente a Deus e que deixa Deus transformá-la. E nós devemos fazer também esse caminho, mas não é um caminho tão fácil, porque Deus nos purifica, Deus nos coloca na noite, as dificuldades. E se Teresa tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de dizer, quando Teresa nos diz, é que não sempre se pode meditar. Por quê? Porque a meditação exige pensamento, exige atenção, exige concentração e se eu tenho uma dor de dente e não me concentro, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma grande preocupação que me queima dentro, não posso me concentrar. Mas sempre se pode rezar, porque rezar quer dizer oferecer. Oferecer a vida sempre podemos. E sempre podemos dizer, Senhor, te amo, assim como a cruz que eu tenho. E Teresa, como descobriu esta humanidade de Cristo? ela descobriu que ela se sente mal desta maldade humana. E aí que também ela vai vendo que é necessário oferecer a própria vida para a salvação das almas. Isto seria a missionalidade de Teresa de Ávila. Então, em Teresa, diríamos que há quatro amores. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor à igreja, o amor à missão. mas os quatro colunas da espiritualidade teresiana, que ela coloca a Benevidência no caminho de perfeição, no capítulo 4, é o amor a Deus, o amor ao próximo, é o distanciamento das coisas, o desapego das coisas e a humildade. Não porque a coloco por última, a humildade é a rainha de tudo. com estas palavras de Teresa sobre a humildade, nós nos saudamos hoje, Santa Teresa. Rezem para mim e que Deus abençoe a comunidade Shalom, ao meu amigo, ao meu irmão Moisés, à minha amiga, irmã, Emir, e a toda a comunidade Shalom e a todos os cristãos que são devotos de Santa Teresa de Ávila. Leia em Santa Teresa esta obra. Teresa é considerar, considero eu, uma das sete maravilhas do mundo da espiritualidade. Devemos aprofundá-la. Aqui, eu simplesmente diria que é um aperitivo. Aperitivo bom, mas aperitivo não é almoço. Eu deixei vocês com fome de conhecer Teresa de Ávila. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. E o Frei Patrício terminou esse momento conosco hoje dizendo que ele nos deixou com fome de conhecer Teresa de Ávila. E eu quero te convidar a saciar um pouco dessa fome através do nosso curso Segredo da Vida de Oração aqui do Instituto Parresia. O Frei Patrício também nos falou que a oração é esse se oferecer. E é na oração que nós somos transformados. Todos nós, cristãos, estamos no caminho. E como precisamos cada dia sermos transformados. E é na oração profunda, rica e autêntica que Deus, com a sua graça, oferece a transformação em nossas vidas. Não é mesmo? Então eu quero te convidar a se inscrever ainda hoje nesse curso Segredo da Vida de Oração. Você pode acessar o QR Code que aparece aqui na sua tela ou entrar no site institutoparresia.org e saber tudo que esse curso tem aqui disponível para você. Também falo um pouco mais desse curso no início dessa live. Você pode voltar um pouquinho, ver o início dessa live onde eu dou mais detalhes sobre esse curso. Mas você se inscreve, temos várias formas de pagamento. Quero te pedir também que curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal, divulgue para que outras pessoas também escutem um pouquinho da riqueza que é a vida, as obras, os pensamentos de Santa Teresa d'Ávila que hoje foi feita a atriz e pincelou um pouco para nós. Então se inscreva e eu deixo você mais uma vez vendo o vídeo desse curso e enviando também, te convidando a enviar esse vídeo para outras pessoas. Então até a próxima. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Deus te abençoe. Shalom. Qual o segredo da vida? A vida tem um segredo. Não basta estar nesse mundo e viver dia após dia de forma meramente automática, como se fôssemos robôs. O ser humano foi criado para transcender, para ir sempre além. Para descobrir desse segredo, é preciso se relacionar com Deus, em espírito e em verdade. Não é simplesmente repetir orações mecanicamente, enquanto o nosso pensamento vai buscar outros lugares para se apoiar. É preciso nascer de novo na vida de oração. Curso online O Segredo da Vida de Oração. Um curso em quatro módulos, onde você verá a oração de grandes homens e mulheres de Deus das Sagradas Escrituras. Salmos, Pai Nosso e Ave Maria, modelos de oração por excelência. Santos do Carmelo, mestres de oração. A oração no Carisma Shalom. Contaremos com grandes professores Emílio Nogueira, Daniel Ramos, Josefa Alves e Elton Alves. Um curso 100% online, com seis meses de acesso, ilimitado e certificado com cargo horário. Antes, tinha ouvido falar de ti. Agora, viram-te meus olhos. Saiba mais em institutoparresia.org O Segredo da Vida de Oração.